Oi meninas, tudo bem? Eu vim rapidinho aqui hoje ensinar três tenteados pra vocês fáceis, rápidos e bem despojados, tá bom? Então é só se você quer sair bem despojado por aí. Vamos começar rapidinho pra não ficar longo o vídeo. Primeira coisa é pegar esse pouquinho de cabelo aqui, ó, da parte de cima, deixa essa partinha da pente porque ela vai dar um charme aqui no tenteado. Não precisa ser muita coisa, não. Um pouquinho assim. Aí, aqui nós vamos fazer, sabe aquelas duas orelhinhas aqui em cima? É esse daí. Então você vai pegar um pouquinho aqui e vai fazer um coque, só que não precisa ser apertado, não, sabe? Deixa ele... Os cachinhos aqui, frouxinhos, ó. Aí pega um elastiquinho e prende. Agora a mesma coisa do outro lado deixando esse pedacinho aqui na frente é bem pouquinho o cabelo, tá vendo? O resto do cabelo vai ficar inteirinho e solto aí... Aí vocês tentam deixar do mesmo tamanho, né? Mas é bem fácil também, não precisa ser perfeitinho, né? Porque aí também meio bagunçadinho fica legal, fica bem suja. aí arrumando um cachetinho aqui, ó. Então o pedão pra baixo, tá vendo? Então, vamos tirar e vamos enrolar de novo. Não, é um pouquinho aqui. Vai dar um pouquinho mais de volume. Ó. Eu acho que agora ficou melhor. Aí vocês vão vendo isso também. E o elástico vocês colocam bem pertinho da raiz. Pronto. Então é isso. Primeiro penteado é esse. Esses fiosinhos ficam aqui mesmo, ó. Bom, vamos lá. Continuando. Já voltei aqui com o cabelo, ó. Normal. O próximo é o seguinte. Nós vamos pegar. Aí você coloca do lado que você mais quer, tá? Eu vou colocar pra esse lado porque esse lado aqui dá mais volume no cabelo. Então você vai pegar aí e colocar pro lado. Escolher o que você gosta aí. O tanto, né? Que você gosta. Pronto. Aí o restante a gente vai fazer o seguinte. Aí você pode dividir do jeito que você preferir. Pode ser. em três, duas ou quatro partes. Depende do tanto de cabelo que você dá. Que você tem. Bom, aí tá vendo? Eu fiz a linha aqui retinha. Vou fazer o seguinte agora. Aí eu vou puxar ele aqui pra frente, ó. Esse que é o segredo, tá? Porque esse penteado é muito fácil. Esse vocês já viram em vários lugares, mas o segredo tá aqui. você vai enrolar ele aqui, ó. Na frente. E vai enrolar ele até ficar preso com a raiz que chega até a doer. E aí, sim, quando ele estiver preso aqui você vai puxar ele pra trás. Ele vai dar esse efeito goidinho aqui. Aí você vai continuar enrolando, 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 enrolando. Tá vendo? Ele tá fazendo os nozinhos mesmo. E aí, sim, ó. Você vai vir com o garlão, sim. E vai prender aqui. Deixa isso. Tem que deixar bem firme pra ele não soltar. Aí ele vai ficar aqui, ó. Ficou esse goidinho. E aí você faz. Esse foi o primeiro. Eu vou separar mais um aqui. E faz o tanto que você acha que vai ficar legal no seu cabelo, mas tem que prender tudo, tá? O intuito desse estado aqui. é prender tudo. Mas aí você pode fazer maior, melhor. E desse aqui, né? Acabei de prender. Aí, se você quiser, pode deixar assim mesmo. Se não, coloca uma presilinha. Eu vou colocar esse daqui, ó. só pra dar um... Primeiro, que é pra segurar mais, né? E outro que vai dar um charmezinho no seu cabelo. Pronto. Agora o terceiro e último penteado. Nós vamos precisar de uma bandana ou um lenço. na verdade, na verdade, eu não tenho bandana, então eu vou usar um lenço, ó. É um lenço de pescoço que eu tenho que ele é mais fininho, ele é diferente. Só que eu enrolo ele assim, vai dar perfeito o que a gente vai fazer. Ok? Então, vai ser um coque bem aqui em cima, bem despojado, bem larguinho. Sabe, o larguinho que eu falei é aqui, não precisa ser esticado, sabe? então pega todo o cabelo. Será que a gente deixa um aqui só pra dar um charmezinho? Vamos deixar, né, gente? Vamos deixar um fiozinho aqui só pra ficar e aqui na frente, ó. Dois, a gente vai na lá. Aí coloca tudo a gente pra em cima e não acabou. A gente vai ficar assim. Aí você pega todo o cabelo e fica lindo. Um, e não. joga pra cima. Deixa eu relaxar mais pra vocês verem melhor. Chegou bem aqui em cima, vai fazer um um nó acima bem trouxo mesmo. Tá vendo? Bem gordinho, bem... E vai prender com aquele mesmo rastiquinho que a gente prendeu o primeiro. Só mesma coisa, só passar. segura ele toda assim com a mão, ó. E puxa o elástico até a raiz. Pronto. O intuito é que ele fique assim mesmo, desarrumado. Tá? Deixa eu puxar aqui pra ficar mais... agora que vem o top final. Que é a gente pegar a nossa bandana ou lenço que vocês tiverem e amarrar em volta desse coque. Ou não, né? Vou dar duas voltinhas. Ai, não. Vou dar uma só. Vou fazer um nózinho aqui pra fazer um laço aqui em cima. Fica bonitinho. Tá aí. Tá aí. espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, avaliar e se inscrever aqui no canal se você tá vendo pela primeira vez. Tá bom, gente? Tô demorando um pouquinho pra postar os vídeos, eu confesso. Mas é por causa da correria. Mas sempre que eu posto, sempre que eu tenho umas ideias legais, eu venho aqui postar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.